Me peguei pensando outra vez É tanta saudade Falando a verdade Talvez eu até jurei não pensar Mas nunca enganei Nunca fechei a porta Por que que o amor é tão clichê? Dentro do meu peito bate um tambor E ninguém tem a resposta E ninguém vai saber Que horas você vem Isso faz a cabeça enlouquecer Mas tudo bem O amor é sempre aposta Me peguei pensando outra vez É tanta saudade Falando a verdade Falando a verdade Talvez Eu até jurei em não pensar Mas nunca enganei Nunca fechei a porta Ah, por que que o amor é tão clichê? Se dentro do meu peito bate um tambor E ninguém tem a resposta E ninguém vai saber Que horas você vem Que horas você vem Isso faz a cabeça enlouquecer Mas tudo bem O amor é sempre uma aposta Me peguei pensando outra vez 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 A gente quer um tempo Pra amar A gente quer um tempo Pro amor E depois No mundo lá fora A gente retorna Onde parou Hoje eu só quero amar você Nem preciso ligar a TV Nosso amor é romance E o tempo é pro nosso querer Nisso Que legal Tudo nosso, nosso, tudo de bom A gente quer um tempo pra amar A gente quer um tempo pro amor E depois no mundo lá fora A gente retorna onde parou Hoje eu só quero amar você Nem preciso ligar a TV Nosso amor é um romance E o tempo é pro nosso querer E o tempo é pro nosso querer O tempo é pro nosso querer Pro nosso querer E o tempo é pro nosso querer E o tempo é pro nosso querer E o tempo é cobrado